Eles querem me pegar, mas não será tão fácil. Nunca me pegarão com vida! Nunca me pegarão com vida! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. O que é isso? Ai meu Deus! As definições de vírus foram atualizadas. É melhor eu não mexer. É melhor eu não mexer. Deixa isso pra lá. Ai caramba. O que temos aqui? A pistola 3 oitão do Mega Drive. E ainda com cartucho de bala Goons Fighter 2 2. Nossa cara. Vou guardar. Talvez eu possa precisar disso mais tarde. O que é isso? Uma vida? Preservativos? Uma chave? Uma tesoura? Dinheiro? Bastante dinheiro? Eu vou precisar deles. Eu vou pegar esse dinheiro aqui. E eu vou seguir minha missão. Essa porta está trancada. Eu estou com o corpo todo quebrado. Essa porta está trancada. Esse é o problema pra mim. Selo do colesterolador! Essa porta... Essa porta... Vamos entrar lá. Está trancada. Está trancada. Mas o que é isso? Oh! Mas o que é isso? O Eliger da Vida! Ah! Não! 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 Tchau, tchau